Para a redação do portal CidadeVerde.com, saber com o Nathanael Souza, Piauí conectado 24 horas por dia. Nathão quer destaque no nosso portal. Um bom dia para você. Oi Nath, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. CidadeVerde.com destaca que o Piauí acumula até o mês de novembro mais de 5 mil novas empresas abertas. O dado é da Junta Comercial do Estado do Piauí que aponta um saldo positivo de aproximadamente 55% se comparado com as baixas de empresas, as empresas que fecharam nesse mesmo período. De acordo com a Junta Comercial foram cerca de 2.200 empresas que fecharam nesse mesmo período. O levantamento também aponta os setores onde se concentram mais aberturas de empresas. São os setores do comércio, saúde e outras prestações de serviços como lazer e também gastronomia. As cidades onde há o maior número de abertura de empresas durante esse período são Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Urussui. Todos os detalhes e esse levantamento completo aí feito pela Junta Comercial do Estado